Oi pessoal, hoje sou eu que vou gravar a semana 16 de gestação. Vem com a gente! Oi gente! Pensou que era só o Rafa que ia gravar? Hoje ele vai me acompanhar, né? Nós estamos indo fazer um exame, aí eu resolvi fazer o diário de gestação hoje de uma maneira diferente, vai ser meio que um vlog, porque além de fazer o exame, a gente vai lá no posto de saúde para eu tomar a vacina da gripe, né? E a gente também vai mais tarde no mercado para comprar algumas coisinhas que estão faltando para o chá de revelação. Então é isso, aí a gente vai levar vocês com a gente, tá bom? Até mais! Manda um beijo, né? Oi gente, a gente acabou de fazer o exame, vocês acreditam que ele não quis mostrar quem ele é? Ele tava numa posição, gente, que não dava pra ver, ele não quer mostrar. Tô achando que é menino, né? Só fica com as perinhas cruzadas, não quer mostrar quem é, então eu acho que é menino. Esse mistério feminino. Gente, hoje a maré não tá pra peixe. A gente foi lá pra vacinar e era só até 11 horas, a gente chegou lá 11. Gente, agora a gente tá aqui na praça de alimentação, viemos almoçar. Aí a gente foi ali e comprou duas meiasinhas, porque essa semana a gente vai fazer um ensaio especial para o chá de revelação. Aí a gente comprou duas meiasinhas, olha que fofo. Uma azul e uma rosa. Vai ser um ensaio bem legal. Então é isso, eu vou almoçar agora e já volto. Beijo! Oi gente, agora são que horas? Três e vinte e dois. Um e vinte. Interrompemos a nossa programação gestacional, porque o Rafa veio fazer uma audiência agora, um juizado criminal. Pra quem não sabe, ele é advogado. E saindo daqui a gente volta pra programação normal. Caiu, volto pra mostrar pra vocês. Até daqui a pouco. Nossa, você não foi um tato. Então, gente, voltamos pra nossa programação normal do dia. Foi tudo certo na audiência, amor? Tudo certinho. Que bom. Eu esqueci de contar pra vocês, eu contei pro Rafa. Ontem à noite eu tava assistindo TV e de repente eu comecei a sentir um gosto muito forte de sangue na boca, né? Ai, que bom. Ai, aquele gosto de sangue, eu sem saber o que era. Aí eu fui... Sabe quando você vai puxando assim? Aí eu vi que era num dente meu aqui atrás. Aí eu botei o dedo, nossa, tava cheio de sangue saindo. E foi assim, do nada. Eu não tava comendo, não tava nada. Tava quieta assistindo TV. Aí eu lembrei que a minha obstetra, realmente, ela já tinha me falado no início e eu também já li sobre isso, né? Que a gengiva da gestante fica muito sensível. Então eu já vi relatos de gestante que escovando os dentes sangra bastante. Eu não tinha tido nada até agora, não. Mas ontem me deu essa sangria desatada. Essa sangria. Ai, ai. Então é isso. Agora a gente tá indo no supermercado pra poder comprar algumas guloseimas que estão faltando ainda pras lembrancinhas e tal. Então vamos lá. Tá cansado, amor? Tô. Opa. Então, gente, aí a gente foi lá no mercado. Já fizemos as comprinhas que a gente queria fazer. Estamos voltando pra casa. Vamos lanchar, descansar um pouco. Porque daqui a pouco tem igreja. Vou finalizando por aqui. Eu volto na sexta-feira, que vai ser o dia que eu vou completar 17 semanas. Só pra filmar minha barriguinha pra vocês verem. Tá bom? Então, vocês já vão ficar aí com a minha barriguinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. www.eramos2.com.br Não, amor. No canal. Fala. Curte o vídeo. Me deu um branco da hora. Fala, amor. Curte o vídeo se você gostou. Curte o vídeo se você gostou. Se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal. Segue a gente no Instagram. E acesse o blog. www.eramos2.com Isso aí, gente. Com garoto propaganda como esse aqui, né? Não precisa de mais nada. Então é isso, gente. Um beijo. E fica aí com minha barriguinha. Tchau. 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 Tchau.